Bom, estamos aqui na comunidade campestre, prestigiando o reisado, uma atividade cultural raiz, nossa região, que durante muitos anos foi praticado, mas que com o passar do tempo ficou esquecido, mas agora está sendo resgatado. Então, convido a todos a viver conosco essa emoção. Beleza, beleza, partilha agora! O reisado é uma dança típica e tradicional do Piauí, cuja manifestação popular é praticada no município de Itainópolis, que por muito tempo representou a identidade cultural no município. O reisado celebra o nascimento do menino Jesus e rememora a visita dos três reis magos a Belém. As pessoas realizam o reisado geralmente como promessas, mediante uma graça alcançada ou devido a algumas circunstâncias que envolvem adversidades da vida, como problemas de saúde. Muto Pau, Mundo Pau. Muto Pau, Mundo Pau! Pau, Mundo Pau! O elenco formado de personagens que possuem significados místicos é composto por caretas, a burrinha, o colho, o jaraguá, o caipora, também chamado de o velho, e a cigana, que dançam e cantam durante a apresentação na residência do mandador, acompanhados ao som de uma sanfona, ao ritmo do corró pede serra. A burrinha 3, a estrutura cultural do povo de Tainópolis que tem sofrido modificações ao longo do tempo em decorrência de diversos fatores que estão relacionados ao advento da modernidade e com isso vem ocasionando perdas simbólicas. Música 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 Daí surge a necessidade de manter e ser preservada a memória e a tradição do povo. Música